O Produto Interno Bruto Brasileiro, PIB, cresceu 0,9% no terceiro trimestre deste ano, quando comparado ao trimestre anterior. Segundo informações do IBGE, a indústria e o setor de serviços tiveram altas consideráveis, com 0,6% e 0,9%, respectivamente. A agropecuária registrou queda de 0,9%. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo Brasil em um determinado período.